exigências lá de hardware ele pede 16 mil ok até até 24 gigabytes de RAM, o que não é algo acessível para muita gente atualmente especialmente com relação a PCs graficamente eu acho que ele ainda está rodando ok, na maioria das placas GeForce da 1080 1050 1060, 1080 a gente está jogando numa 3060 então o jogo ele configurou para a configuração média então ele não está não está pegando o mínimo do mínimo, mas também ele não está otimizado no máximo não e isso é uma coisa que eu acho que ele perde um pouco pontos perto de outros portes da Sony se a gente pegar por exemplo vai, lançamentos recentes como Death Stranding Director's Cut para PC que saiu na Steam ano passado ou Days Gone, por exemplo esses são portes que utilizam você pode ter todo o potencial gráfico do jogo sem ter que maximizar as configurações do próprio PC então o Returnal ele chega com um pouquinho de uma desvantagem perto dos outros títulos que já estão aí na plataforma preço é outro ponto que eu gostaria de levantar porque jogos para PS5 full price estão 70 dólares e para muita gente pagar 350 reais num jogo não é uma opção então é bom que ele esteja disponível há jogos do Playstation que primeiro ficaram disponíveis na Epic Store depois ficaram disponíveis na Steam Returnal está chegando na mesma data para os dois então para quem está animado com Steam Sale eu acho que se você não está com bala na agulha para pegar o Returnal agora você pode esperar pacientemente que até o meio do ano até o final do ano eu imagino que numa Sale de Halloween por exemplo em outubro você já consegue pegar 25 a 30% de desconto no Returnal no PC no mais eu acho que o Returnal ele é um jogo que eu estou muito feliz de ver ele na Steam finalmente porque mais pessoas vão poder jogar o Playstation 5 ele ficou notoriamente impopular por uma escassez de unidades nem todo mundo que podia comprar a Playstation 5 conseguia porque não tinha as lojas quem podia tinha que levar em conta que tinha outras prioridades para o videogame tinha outros títulos que queria jogar antes do Returnal então ele chegando no PC agora dá uma sobrevida muito necessária eu espero que com atualizações eles consigam deixar um título mais acessível melhor otimizado para mais máquinas eu acho que como título que já foi coberto bastante no YouTube tem muita gente fazendo bastante análise de Returnal ele vale muito a pena o preço de aquisição e a experiência por si só mesmo que pareça um pouco incomum vai ver tantas trends de jogos indie empacotadas nesse formato AAA muita gente comparou Returnal por exemplo com outro sucesso indie que foi o Risk of Rain 2 que é um título multiplayer muito parecido em termos de jogabilidade em termos de estética mas é aquilo o Returnal ele está para esses jogos indie como uma experiência deluxe então ele tem os melhores gráficos ele tem melhor áudio ele tem uma jogabilidade personalizada não é algo que a gente encontra com muita facilidade especialmente com esse pedigree certo eu ainda não terminei o Returnal é um jogo difícil para caramba mas eu estou motivado a continuar jogando ele especialmente nesse carnaval muito molhado em que a gente teve que ficar bastante tempo em casa ele é um bom jogo para você afundar algumas horas e ficar completamente imerso nesse ambiente alienígena e hostil